Então vou puxar o bonde pra começar com essa daqui, ó De verdade, de uns tempos pra cá minha mente revirou Necessidade, eu sei que muitos tem, por isso eu não julgo Mas sem maldade, olha só em volta e veja o que melhorou E aí compare, quem se dilicita junto e os que sobrou Mas é, eu sei que Deus tem algo bom pra sua vida Mas é muita injustiça com a nossa família Mas eu tenho fé nele que vai melhorar Sonhos todo mundo tem, eu sei tenho também Mas hoje muitos matam e morrem por nota de cem Parecem que perderam a vontade de viver Mas é, com minha perseverança eu vou mais adiante Passando minhas mensagens nos autos falantes Que pra tudo dar certo é só ir atrás Ah, que de verdade, de uns tempos pra cá minha mente revirou Necessidade, eu sei que muitos tem, por isso eu não julgo Mas sem maldade, olha só em volta e veja o que melhorou E aí compare, quem se dilicita junto e os que sobrou Entendeu? Vou deixar essa daqui e vou deixar essa daqui também É, às vezes bate uma neurose da vida Complicado o dia a dia Pai e mãe é sua família Esses daí vê se tu valoriza Porque nem sempre eles vão estar aqui pra te ajudar Porque às vezes no mundão sozinho Você vai se virar Mas é, vivendo e errando é que nós aprende Lembra quando tua mãe falava Filho não mente Aquilo hoje afeta meu consciente Ah, se eu pudesse voltar nos meus treze Jamais ia deixar você chorar Por minha causa Tem mais, não ia ver a senhora Desamparada Pensando Meu Deus, o que fazer com esse nosso filho? Ele é só um menino Tira ele, senhor, do vício Traz ele de volta pro nosso abrigo Paguei pra ver e o mundão me ensinou Com a dor Traz minha mãezinha de volta Jesus, por favor Oh, mãe Cê nem sabia a falta que cê tá fazendo Aqui por dentro tá tudo doendo Falsos amigos é mó veneno Vai tudo embora junto com dinheiro Que aí eu te pergunto Vale a pena tudo isso aí Mulher, bebida, droga, curtição Fala pra mim Vale o quê? Dá valor pra sua mãe Procurar um trampo Isso sim que é ser malandro Não ficar por aí roubando Pedestre que passou o dia todo Trampando Trampando Entendeu comédia? O bagulho não é só putaria não, meu filho Então Pra deixar aqui a saideira aqui Do jeito certo Eu vou mandar essa daqui Não podia faltar, né? Deselegante Não é vir falar que eu tô diferente Até porque eu sou o mesmo neguinho de sempre A diferença é que na conta os zeros aumentou Ai eu entendo que tá fácil me chamar de amor Principalmente quando lembra eu de bicicleta E hoje sobe o morro como Na meiota zera A sua pertença é o que te faz um vencedor Então sem essa de história triste, por favor Se tu tem perna, corre Se tu tem braço, luta Vai atrás porque o que cai do céu é só a chuva Se você quer uma prova viva de quem já foi humilhado Nós tá aqui simplesmente pra passar o recado Muito se apega em dinheiro Muito se apega em vício Ou coisas materiais Não importa, tá envolvido Mas não critico ninguém Quem sou eu pra criticar? Seria hipocrisia minha Pois já passei por lá Já me apeguei nas drogas Já me apeguei em fama Já me apeguei em bens Já me apeguei em grana Mas hoje eu tiro uma visão De tudo que eu passei Mas vale a sua mãe Feliz tu sabe Jorginho E eu também sei Paguei pra ver e o mundão me ensinou Não foi pelo amor Aprendi pela dor Obrigado Senhor Ainda estou aqui Se for pra ser, será Eu vou até o fim Até gripado nós, mano Falou? Tamo junto rapaziada Só consciente Só conteúdo Curte, compartilha Comenta E é nóis E é nóis T paljon rapaziada